Já é Natal pra nó, estamos tranquilão Papai Noel chegou, meio brisadão Chegando de rena, lançou o dilema Que aquele green vai chegar sem problema Vindo lá do Paulo Norte Vindo lá do Paulo Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what time is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what time is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh All the fields we go, nothing all the way Oh, what time is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what time is to ride in a one-horse open sleigh Já é Natal pra nó, estamos tranquilão Papai Noel chegou, meio brisadão Chegando de rena, lançou o dilema Que aquele green vai chegar sem problema Vindo lá do Paulo Norte E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri